Música Escreve em espanhol Itaí Lembrando que gravada concede o dobro dos pontos Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caralho, eu tô muito lagado, até pra eu falar no chat tá ali lagado. E esse Master 3, então? O Masha tá aí lagado, é? Tá lagadaço. Vou pegar a bala, amor. Ah é, ó satanás, eu vou assistir satanás. Cadê satanás? Legão feio, meu Deus do céu. Ah, ele pegou, pegou a P90. Ele pegou a P90, dando um cad aqui. Quer dizer, ele tá com a P90, essa fone P90 tá tão sem cash que já dá pra ver. Que não peguei... Eita, matou eu, bicho. Pega a Vecta dele, pega a Vecta. Tem que tá no grau a Vecta dele, porra. É, agora que dá pra não morrer, bicho. Meu Deus, ele jogou fora a P90. Pro Vecta, pro Vecta, pro Vecta. Ah, pega o P90, pega a Vecta. Ah, pega o P90, pega a Vecta. Ah, é o bode, né? Ele jogou fora a P90, velho. Acabou a bala, cara aí. É, o Franca tá de Hackney. É, o teu bom, velho. É, nasceu bem exílio. Eu aguento isso, gente. O cara que importa é trocar tiro da coronha. Fácil, cê beijão. 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 Ó, velho, bicho. Abriu a vantagem do caralho. Parece que ele que vai reinar aqui na SMG vai ser ele, velho. Cê beijão. Cê beijão. Cê beijão. Cê beijão. Cê beijão. Cê beijão. A AWP, é? A AWP de 12 vai ser o quê? Eu acho que tem um cara que está com seis barraquinhos aí, olha. Tem um cara aqui. Eu tenho esse problema aqui também. Do nada está aqui de boa os caras teleportando. O Franca se fudeu. O Franca está 17 barraquinhos. O Franca está 17 barraquinhos. Está porra, o Link está ali, hack. O que você deu? E morreu agora. É, é, o desgraçado nasce à minha frente. O que é? Um jogo injusto. Se eu matei ele primeiro, você vai me matar agora. Cova-me, estou me montando. Acon que eles não vão me matar agora. Enhanço. Oh, oh, oh. Target neutralize. Oh, ah, ah, ah... O que é? Ficou tão rápido, mas o que aconteceu? Ahhhh... Meidei! Ahhhh... Opa, ele não vai ver. Ahhhh... Ahhhhh... 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 Meidei! Ahhhhh... 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 Coloque-me! Reloadando! Invisível aqui! Bom, agora eu vi! Target neutralizado! A Grafica não leva a bala não. É o bicho, é o bicho leva a bala pra caralho e não morre não. Só ele, só aqui, roubado. Não, não, porque só sai sangue, pra olhar, não resiste tudo. O que é? Ah! Target down! Ah! Aí, Satanás do experimento tá positivo. Meu Deus, o macho é quase... Ninguém chega nas costas do cara quando o cara tá tirando em mim, ó. Quando eu tô tirando os amigos, é... O meu amigo nas costas é rapidão. Aproveita Magna, aproveita Magna! Dia, dia, filha da puta! Magna, só tá! Olha aí, filho! É lógico, você tá doido, não tá pra sair no mapa não, filho. É bala pra tudo que é lado, né, velho? Pois é. Tô ficando sem bala, vou ter que sair daqui a pouco. Aproveita, burrinho! Vai tomar no cu, mano! Na moral! O cara aperta a F2, ele vira... Pra matar... Ui, Magna! De azar, velho! Mas tava sem bala, velho. Não tinha como. Exato. Marinha da coronhada, essa porra! E aí, o nosso RF Sight, mostrando que é chinês. Ah, a lag da porra tá aqui, velho. Eu tô muito lagado, velho. Eu também não é o que não é. Eita porra, Satanássio, velho! Santanaássio vai ganhar troféu revelação. Troféu revelação ZS aí. Porra, mano! Rafa morre! Caralho! Porra, lá que o poder também! Não! É o bicho tá daqui a pé aqui! Eita, meu bicho de azar! Olha o Laciné! O Laciné tá muito... Morrendo muito! Deixa eu ver quanto é que ele tá. Ah, não! 36 barra 27! 36 barra 27! Valeu, falou! Segundo o melhor ponto tá sendo esse aqui mesmo. Relaxa, Mago. Você sabe que a sua cartada final é do Copa Corpo. Mas eu tô com diferença de 11 pontos? É... Mais ou menos, né? É, pô! Fazendo 15 pontos tá ótimo! Fazendo 15 pontos em cada modalidade. E fazendo 30 nas que você realmente manja. É o que você tá de fé. Porque, tipo, faz 15 pra fazer 30, tá ligado? Fiquei gravando, né? Fiquei gravando, né? Caralho! Tem muita arma no chão, velho! Nossa! Tem arma pra caralho no chão, velho! Por isso que eu tô entre... Por isso que eu tô entre Noel. O Noel tem muita arma lá. O que é que tá na frente? Deixa eu contar aqui. Vai acabar a sala, o Masha vai fechar. Faltou um kill. Acabou. E é isso, galera. Tchau!